MÚSICA MÚSICA Por que não tem mais cadastro de reserva da Polícia Militar? Todos convocados, todos aqui prontos para colocar em prática o que nós se comprometemos. Não é um orgulho só para os familiares, é um orgulho para mim, governador, porque quando eu tenho a consciência, muitos que estão aqui nesse momento, quando olharam o vosso nome no diário oficial, eu tenho certeza que mudou a vida de vocês. Música 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 Música